Olá galera, aqui é a Chesca e estamos de volta com o Chesscraft e eu continuo aqui no Nether tentando resolver o nosso problema de lava galera, é isso aí. No vídeo passado eu coloquei a pump aqui, né, então nós estamos trabalhando aqui, aí depois eu fui lá na base e fiz mais dois motores pra colocar aqui, né, então já enchemos aqui nosso tanque. O que eu fiz? Eu fiz um Chuck Loader, eu tinha três Ender Pearls, resolvi usar uma pra fazer um Chuck Loader pelo menos, então eu vou tascar aqui o Chuck Loader, nove Chucks aqui tá bom, e eu quero agora tirar essa lava daqui, o que eu fiz? Eu dei um upgrade aqui nesse tanque, nós tínhamos Hardened Tank, agora eu tenho Reinforced Portable Tank, tá, que esse aqui cabe em 128 baus de lava, é muita lava galera, então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse tanque aqui pra esvaziar, né, pra esvaziar esses outros, e aí a gente fica com esses tanques livres pra continuar enchendo de lava, e a gente deixa o Chuck Loader trabalhando aqui pra nós. Né, agora a gente não precisa ficar aqui nem nada do tipo. Eu achei que valia mais a pena fazer esse Reinforced Portable Tank do que fazer mais tanques desses, além de não ocupar espaço, né, ele continua ocupando um bloco, cabe muito, e era simples de fazer até, era só precisava daquele Hardened Glass, que é colocar Quartz, né, colocar Quartz na Lois Melter aqui, que eu, me fugiu o nome. Deixa eu colocar aqui, saída, e acho que eu tenho que colocar a alavanca, aí funcionou, e eu tirei o bagulho. Vai meu filho, vamos encher aqui, nossa, tá devagar, hein. E aqui, ó, a nossa pump já tá bombeando loucamente, no fim o bagulho vai parar, vai encher, e ainda vou tá com os tanques cheios de lava, vou ter que desligar aqui, vou ter que desligar os motores. Vou esperar aqui então encher, galera, e aí, quando terminar, vou voltar lá pra base, e a gente se vê lá na base. Boa, galera, tô aqui no Overworld de volta, e vou mostrar aqui pra vocês, que eu coloquei a nossa Wine Turbine ligada na nossa Hardened Energy Cell, e ela tá enchendo, por quê? Eu olhei aqui, e tal, e olha, a nossa máquina, né, no Digital Miner, tá usando 40 RF por tic, esse negócio tá gerando 61 RF por tic, então a gente tá gerando mais do que tá consumindo, então ele tá enchendo. O que é bom, porque eu mandei minerar mais terra, e ele tá minerando, aí eu não sei se, não sei se eu colocar upgrade, que dá pra colocar uns upgrades aqui, ó, se eu colocar upgrade de energia, se ele consome mais energia, se ele vai mais rápido daí também, ou ele só aumenta a velocidade se usar upgrade de velocidade, então eu não sei, realmente é bem lenta essa máquina, eu não sei se mudaram, não sei se só mudando a energia vai resolver, então, porque olha só, o cabo, ele suporta 640, então a gente poderia tá mandando mais energia pra essa máquina, ela realmente não tá consumindo porque ela não aguenta. Mas bom, a gente tem aqui basicamente a areia que nós precisávamos, deixa eu pegar aqui já então, ai, chuva não, 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 vou dormir, e a gente vai terminar de encher ali nosso terreno, né, com terra. Beleza, beleza, galera, estou aqui, vamos colocar as terras no nosso filler, e a gente vai colocar aqui a energia, acho que por aqui dá, tô sem cabo de energia, vou roubar daqui mesmo, Eita, então, a gente vai, deixa eu ver se tá certo, é fio, ok, é, fio ele completa toda a área, mas como eu deixei só essa linha aqui mesmo, é fio mesmo. Então, bora, bora preencher isso daqui, ó. Nossa, meu Deus, é uma coisinha de nada, e não dá conta a terra. Galera, olha só, ainda faltou muita terra, quantos packs de terra eu coloquei ali. Até configurei a máquina aqui, então, pra mineirar mais. E eu vou tentar fazer um upgrade, então, de velocidade, um de energia, pra ver se vai mais rápido essa porquê, né, porque sem condições. Como é que, como é que eu vou terminar assim? Não consigo terminar o bagulho assim, desse jeito. Não, 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 não. Beleza, ainda vai faltar, então, eu vou ali fazer upgrade, 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 de energia, eu vou tentar fazer um de energia e um de velocidade, claro que eu não sei. Acho que não é muito caro, acho, pelo menos fazendo um de cada não é tão caro, mas eu acho que também um não resolve tanto, mas já ajuda. Então, eu preciso desse enrich de alói e pozinho de ouro. Pozinho de ouro, vidro e enrich de alói. Pelo menos um consigo fazer. E de energia, preciso de enrich de alói também. Redstone com ferro. Vamos ver quanto eu tenho aqui de redstone ainda. Tem bastante. Pronto, eu tô com o zero rich no alói aqui, eu vou fazer, então, upgrade de velocidade. Então, a gente vai lá colocar um upgrade de velocidade e um upgrade de energia. Beleza, vamos colocar aqui, então, aqui, upgrade, a gente coloca o de energia, aí ele vai em colocar e o de velocidade. A gente pode colocar no máximo cinco de cada, né? Então, vamos ver, então, o que que resolveu dessa parada aqui. Agora ele tá... Velocidade, não sei se faz tanta diferença, mas aqui, pelo menos, de energia, agora tá mostrando cinquenta e três RF. Melhorou, mas não sei se faz tanta diferença pra velocidade aqui da parada. Acho que ele muda a quantidade de RF, porque ele armazera internamente também. Tava... Acho que tinha menos, agora é 21 mil. Então... Sei lá, não sei qual a real diferença. Velocidade é meio óbvio, ele deve minerar um pouco mais rápido, mas é da energia, não sei se interfere na velocidade também. Aumenta a eficiência da energia, ok, então ele consegue minerar mais com menos energia. E a capacidade... A capacidade, eu não sei daí. Consegue minerar uma área maior, talvez? Bom, depois que terminar com a terra aqui, eu vou mandar ele minerar normal, minerar ferro e os minérios normais e tudo mais. E eu também vou querer... É... Mármore, limestone, essas coisas assim, pra gente fazer as nossas construções, galera. E eu quero fazer aqui, começar assim ó, na medida do possível, no próximo vídeo, a nossa casa. Ou se eu não começar a casa, eu quero pelo menos começar um muro na volta da nossa ilha. Ou uma cerca, sei lá. Então, me dêem ideias aí de que cerca ou que muro eu posso colocar. E pra começar a construir a nossa casa, eu vou ter que fazer uma farm de árvore, né, galera. Aí eu pensei de fazer uma farm do... Steve Karts, pra mostrar pra vocês. Mas é tipo assim... É legal, mas eu acho que é tão ineficiente, né. É muito mais fácil nós usarmos a máquina do Manufacturer Load. É que vocês já conhecem muito. Então, mas eu vou fazer rapidão aqui, não vou ficar me demorando então. Porque vocês já conhecem, né. Tipo, o Planter, que a gente precisa pra plantar as mudinhas. E precisamos do Harvester e tudo mais. Que é facinho de fazer. Aqui tem no Neia a Receita, pra quem for jogar muchpack. Então, eu vou fazer as máquinas e vou já montar a plantação lá em cima de boa. Beleza, galera. Acho que peguei tudo aqui que a gente precisa. Ó, tô com o Planter, o Harvester, dois upgrades de cobre, que aumenta o raio em quatro. Tô com um cabo de energia, tô com uma Wind Turbine aqui pra gente fazer a alimentação da nossa máquina. E uma Hard Energy Cell Extra. E tanque também e cabo de fluido, né. Pra gente tirar aquele bagulho preto lá. Então, bom. Eu vou colocar nosso Planter aqui. Aí, por baixo aqui, a gente vai fazer um caminho pros nossos cabos, né. A gente tem que fazer um caminho aqui pros nossos cabos. Agora, eu não sei. Porque eu acho que geralmente eu uso... Eu uso ferro, né. Eu uso upgrade de ferro. Bom, vou fazer bem instante aqui. Porque depois... Eu não sei com certeza qual vai ser o raio. Inclusive, eu acho que vai faltar cabo. Daí eu vou roubar, vou roubar daqueles cabos ali mesmo que eu não tô usando por enquanto. Então, vamos puxar aqui a energia por baixo. Não foi suficiente. Beleza, roubei mais três cabos lá. Beleza, e aqui eu acho que será suficiente pra nós colocarmos nossa Wind Turbine. O ideal é que ela ficasse um pouco mais alta, mas por enquanto vai ficar aqui mesmo. Então, nós já temos energia. Já temos energia? Temos energia aqui no nosso Planter. Então, se a gente quiser, a gente pode testar. A gente pode fazer aqui, colocar o Upgrade já. E... Deixa eu colocar a grama aqui. Já podemos colocar aqui nossas... Mudinhas pra plantar. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou plantar o Oak. E aqui eu vou plantar Dark Wood, galera. Então, vamos ver como é que fica essa parada. Errei aqui uma coisa. O Planter tem que ficar um nível abaixo aqui. Pra plantar. Senão ele não vai plantar, né? 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 Rateada. Rateada dos infernos. Então, aqui é Dark Wood. Aqui é... O... Devolve. Devolve meu Gold. E aqui... Agora sim. Oi. Tava a altura errada ali. Então, ele tem que ficar um pra baixo. Porque se quiser, ó. Pode colocar grama aqui, tá? Porque ele planta ali também. Não tem problema. É bom que ele já economizou um cabo. Então... Ah. Eu não coloquei o Upgrade de volta. Então, ele não... Óbvio que não vai plantar direito. Boa aqui. Upgrade. Beleza. Agora... Agora sim. Vai consumir nossas plantinhas. Tudo aqui. Deixa eu der bola. Vamos ver aqui qual é a área de plantio. Tá. Beleza. Depois a gente dá... Pra trazer mais... Pra... Depois a gente vai trazer mais pra perto aqui. O nosso... One Turbine. Que na verdade, eu quero colocar a Harden Cell. Por algum motivo, o Planter não estiver usando energia. Ele vai acumular energia na Harden Cell, né? Então... Melhor. Eu vou colocar... Como eu vou... Eu tenho que colocar ainda o... O Harvester. Vou colocar a energia de céu... Enfiada na terra aqui. A gente vai tirar a nossa One Turbine. Tá. Vou colocar aqui o Harden Turbine. Aí, vou mudar a energia de céu pra cá. Tá. A gente vai tirar esses cabos aqui, né? Óbvio que a gente não precisa mais. Daí, nossa... Daí, nossa... Energia de céu vai estar aqui. Então, a gente vai ligar o cabo aqui. Tem que configurar... Já tá configurado como saída de energia. Beleza. Isso aí mesmo. Isso aí. Minha mão, minha mão, minha mão, minha mão. E aqui, agora a gente vai colocar o nosso Harvester. Tem que ser bem na mesma linha que tá o Planter, né? Então, o Planter tá na outra coluna. Eu acho que ele faltou... Muda pra plantar desse lado aqui. Então, a gente não tá completo. Aí, a gente vai colocar aqui o Planter aqui. E vamos puxar a energia desse cabo mesmo. Aí, boa. Aí, já... Tá colhendo loucamente. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Cadê o baú? Aqui. Fiz um baú de prata. Vou colocar. Eita, lelê. Opa, lelê. Opa, lelê. Opa, lelê. Aí, aqui já tá gerando esse líquido maldito aqui. Então, vamos tirar essa porcaria. Ah, capeta. Não vai dar pra nada esses tanques aqui. Depois tem que providenciar um tanque bem maior. Só que assim, ó. Agora, a gente tá com o problema das mudas, né? Então, a gente não tem aí um... Como é que eu vou dizer? A gente não tem um repasse lá pro Planter das mudas. Porque eu vou ter que fazer o Conduit do Termal. Porque do Enderalon não vai dar pra fazer, galera. Esse aqui é do... De itens, ó. O de itens usa Ender Pearl. Então, não tem como fazer, não. Aqui, ó. Usa esse... Esse... Esse aqui de Iron com Ender Pearl. Então, a gente vai ter que tentar fazer... Algum Conduit do próprio Termal, né? É um item Conduit igual o que eu fiz lá pro... Esse aqui, ó. O item Conduit. Igual o que eu fiz lá pra nossa... Fábrica de Obsidian. Liguei o cabo aqui, galera. Eu tinha esquecido de ligar o cabo da Wind Turbine... Pra... Hard Energy Cell. Só que eu botei a célula errada também. Eu tô com a célula cheia que era pra nosso filler. Essa aqui que eu tinha que colocar aqui. Vou deixar... Por que ele não tá colhendo essas plantas? Ah! Óbvio. Por que ele não tá colhendo essas plantas? Eu não botei o Upgrade também. Aí, óbvio que ele não vai colher as plantas, né? Aí, a gente tem que automatizar, então, esse sistema de botar... As mudas de volta, lá pro Planter. Mas eu vou deixar pra fazer isso depois, galera. Porque eu tenho que ver se esse... Conduite do Thermal aqui... Ele tem um suporte pra filtro também. Alguma coisinha. Pra gente poder filtrar, né? Porque eu quero só passar as mudas. Então, vamos só ver aqui como é que... Que tá nosso... Nesse Digital Miner. Já terminou, né? De pegar as areias que tava pegando. As terras. E acho que agora deve ser suficiente pra gente terminar ali o que a gente tava fazendo. Vou colocar aqui, então... E colocar a energia. E aí, terminamos aqui, então, essa paradinha. Terminar de encher essa terra aqui. E depois eu tenho que terminar de tirar a terra lá daquela ponta lá. Ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Boa, galera. Terminamos, então, aqui de preencher com terra. Olha, ele tá ficando bonito. Tá ficando bonitão. Depois eu vou colocar o filler aqui também, ó. Onde tá essa parte aqui de... De pedra? Ai, troca. Onde tá essa parte aqui de pedra? Eu vou fazer o quadrado na volta, mandar tirar tudo e mandar por terra daí. Pra ficar com terra bonitinha e não com essas pedra feia. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Não se esqueçam de deixar aí sugestões, então, pra muro, construção e tudo mais. Então é isso. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.